Olá! Olá! Hoje eu vou falar um pouco a respeito da função transcendente. Jung, na sua genialidade, deixou claro de que nós temos três instintos básicos inerentes a todo ser vivo, que é sobreviver, crescer e perpetuar. Sobreviver é necessidade de ar, água, comida. Crescer é necessidade de segurança, trabalho, proteção. E perpetuar é trocar os gametas e aperfeiçoar e continuar a espécie. O ser humano, por ter um cérebro único, tem outro instinto muito importante que está ligado à necessidade de se sentir pertencente, de se sentir, de alguma maneira, gratificado com o belo. E esse instinto nos leva, inclusive, às relações interpessoais, de amor, de ódio, de empatia, de antipatia. E, por fim, nós temos mais dois instintos que vêm do cérebro neocortical. Um deles é a capacidade de refletir. E refletir não é tão fácil, porque refletir nos leva a uma consciência de segunda ordem. A consciência reflexiva de primeira ordem é de todo animal, que vai lidar com as questões do cotidiano para essa biosobrevivência. Infelizmente, a grande massa humana fica atrelada a esta só consciência e capacidade de reflexão. Por quê? Porque estão sempre atordoados pelo medo da impossibilidade de garantir abrir o sobrevivência. Isso, consequentemente, é uma excrescência desse capitalismo que nós estamos vivendo cada vez mais se aproximando desse neoliberalismo, onde coloca uma minoria absoluta com muita riqueza e a grande massa na biosobrevivência. Ou seja, o medo da pobreza e, inclusive, da condição de paupérrimo mesmo. Muito bem, e aí tem o medo como uma condição inerente a todos os seres. Medo é importante porque garante a preservação da espécie. Quem não tem medo é louco, mas também se o indivíduo está tomado pelo medo, ele está morto porque ele tem tanto medo da vida que ele acaba não vivendo. E tem a reflexão de segunda ordem. Refletir e tem a ver com fletir, com se inclinar. E esta reflexão de segunda ordem, que dá a ampliação da consciência, que é o objetivo de uma análise vingana, tem como objetivo fazer o indivíduo pensar, sentir, sensoriar, avaliar quantitativamente o plano da realidade e perceber as direções. Isso Jung chamaria de quatro funções psíquicas. Pensamento, sentimento, sensação e intenção. E, fora isso, nós, com essa consciência de segunda ordem, fazemos um movimento de lidar com a realidade, projetando ela para um futuro e trazendo as referências dela do passado. Trabalhando no mundo interno e no mundo externo. Trabalhando no mundo transcendente e no mundo imanente. Ou seja, nas seis direções. Para frente, para trás, para cima, para baixo, para dentro e para fora. Óbvio que toda vez que eu estou diante de uma situação onde eu tenho que refletir e tomar uma decisão, a decisão tem que ser tomada lá na frente, decisão é cisão, eu tenho que ficar convivendo com a tensão antinômica, com a dúvida, com a incerteza. E isso é importante. Só que isso gera angústia. Angústia é um aperto. Mas esse aperto, ele é positivo. Porque faz com que a gente conviva um pouco com a antinomia, com os opostos, com esta tensão, sem tomar uma sentença, uma decisão não refletida nesta segunda ordem. Quando eu não tenho esta garantia, que vem muitas vezes de dentro do âmago, e não é um pensamento, porque, na real, Jung deixa claro que nós nem temos os pensamentos, os pensamentos é que nos tem. Nós somos atravessados por insights, por ideias, principalmente quando a gente fica convivendo um bom tempo com esta incerteza. Porque aí a gente ativa aquilo que Jung chama de função transcendente. Ou seja, a função transcendente, usando um termo latim, é aquilo que vem diante de um tertium non-dator, de um terceiro elemento que não é dado, mas que surge como uma maneira sintética, integrativa, e que transcende, que supera a tensão opositiva. E daí que vem o último instinto, que é o mais nobre e só presente no humano. O instinto da criatividade. Ou seja, o ato criativo, ele gera crise, sim. Por isso que o prefixo criativo vem de Cristo, de criança, de crime, de crise, porque ele vai criar uma desruptura naquilo que é o estabelecimento. Na condição de você não ter que ficar sempre decidindo para o certo e para o errado diante de um código de conduta moral que talvez não está alinhado com o teu mundo interior, com a tua ética. Então, a função transcendente é algo que vem, que emerge beirando uma intuição, beirando conteúdos do inconsciente. E é por isso que, dentro de uma análise indiana, nós vamos capacitando nossos clientes a aprenderem a olhar para o inconsciente e reconhecer que nele existe aquilo que chamamos de arquétipo central ou si mesmo. E esse arquétipo central ou si mesmo é que tem a representação divina, de sacralidade em nós. Ele é tremendo e fascinórum, ou seja, ele é luminoso. E, por conta disso, ele pode nos levar à dimensão luminosa. Porém, para chegar na dimensão luminosa, que equivale a trilhar o processo de individuação ou chegar na dimensão do nirvana, do samadhi, do atman, nós temos uma longa jornada de entrega e de não tomadas de atitude reativas e inerentes à reflexão de primeira ordem. Ou seja, nós precisamos exercitar esta reflexão de segunda ordem. Dormirmos com a antinomia, com o problema, com a dificuldade, esperar ela germinar, putrefar, para depois aparecer o transcendente. É como uma semente que ela tem que apodrecer, tem que, de alguma forma, viver a putrefação, a mortificácio, a nigredo, para depois passar para albedo e chegar na rubedo. E essa é a metáfora alquímica que o Jung traz como uma referência para mostrar como acontece esse salto criativo. Então, a função transcendente vai surgir, às vezes, por meio de um sonho, de um elemento sincrônico, de um insight que vem e que, de alguma maneira, te arrebata, porque você vai perceber que ela te dá a possibilidade de resolução de algo que você não conseguia resolver usando só o monoteísmo da consciência, o monoteísmo da razão, porque nós somos muito mais do que isso. O grande manancial, a grande riqueza que existe no ser humano está no nosso íntimo. É a representação do si mesmo que tem, como eu já disse, essa referência divina, mas ela assusta e, por isso, muitas pessoas acabam se defendendo dela. E o grande mar do inconsciente, que na alquimia a gente chama de rilê ou pleroma, ou coisa que o valha, para mostrar que lá é que está a saída criativa de tudo. Nunca é fora, é sempre dentro. A gente tem que aprender a silenciar, a gente tem que aprender a quietar. A gente tem que aprender a não ficar reativo. Porém, infelizmente, o modelo cultural, o modelo contemporâneo, diante desta condição de competição, de exclusão, de medo contínuo e de miserabilidade egoísta, que é implantada no íntimo de cada um de nós, desde a tenra idade, faz com que os indivíduos fiquem reativos, sentenciando, e muitas vezes, sem ter, de fato, dormido com aquele conteúdo, vivenciado aquela experiência, de alguma maneira, deixando com que as transformações alquímicas, as tensões opositivas, nos possibilitem o terceiro elemento não dado, através da função transcendente. Então, um analista real, ele jamais vai direcionar, vai dizer, você tem que fazer, você tem que deixar de fazer. A gente só vai dar possibilidade para o indivíduo questionar para onde, de onde, por quê, para quê, quem, quem de você, quem fora de você, o quanto que esse padrão é um condicionamento que você está herdando, para reparar a vida não vivida ou mal vivida da tua hereditariedade, o quanto que isso vai implicá-la no futuro, o quanto que isso, de alguma maneira, atualiza algo do passado, o quanto que isso tem de sagrado, o quanto que isso tem de profano, o quanto que isso é positivo para você e para o teu entorno relacional, ou só para você, ou só para o teu entorno. A coisa só vai ser, de fato, saudável quando ela abrange tudo isso, quando ela é boa para você, para o teu entorno, e provoca o quê? Uma evolução criativa, transcendente, rumo à amorosidade, ao sagrado, à vida, e vida é troca, não acúmulo sem troca. Eu espero ter passado, de uma forma mais simples, a ideia da função transcendente, e o objetivo meu e de todos os colegas do IGEP é, de alguma maneira, socializar de uma maneira, de uma forma mais fácil esse conhecimento da psicologia analítica de Paulo Gustavo Jungo, que, na minha visão, na visão dos nossos colaboradores, é extremamente importante neste momento tão sofrido que nós estamos vivendo, e com tanto risco pelo desrespeito à grande mãe Gaia e, consequentemente, à própria natureza humana como um todo, porque o delta de sofrimento está cada vez maior em relação ao prazer, à alegria, à satisfação e à felicidade. Grande abraço, contribuam para divulgar o nosso canal, se inscreva no canal aqui, ajude a divulgar o nosso site, que tem mais de 400 artigos maravilhosos, monografias de alunos nos cursos de Arqueterapia Psicosomática e Psicologia Analítica, fora os nossos congressos, que, esse ano de 2023, foi o oitavo, falando de temas sensíveis e que também cada um deles está maravilhoso para ampliar esta consciência reflexiva de segunda ordem, para que as pessoas saiam da dimensão de réptil, de simples indivíduos autômatos que cumprem código de conduta, que agem puramente, reativamente, como atores de um personagem que eles não são autores. grande abraço, até uma próxima oportunidade. Sous-titrage ST' 501